Eu vejo assim com alegria o povo muito alegre, as obras acontecendo, a administração do auxílio no rumo certo, correndo atrás dos projetos, isso é muito importante. Às vezes a gente não consegue, mas se sente satisfeito pelo menos de ter corrido atrás e ter oportunidade de apresentar os projetos. Esse projeto, esse programa de Joara 100% Asfaltado, isso é muito importante, é um dos mais importantes para Joara. A construção das escolas que eu vejo, construindo a escola atrativa, a escola técnica, a faculdade cada vez tentando ampliar seus cursos, a creche que vai começar. Então a gente acompanha, estou acompanhando desde abril, maio e junho, nós fechamos em junho, com 98 municípios com convênios assinados com a emenda do deputado Riva. E Joara é o primeiro privilegiado da lista, é sempre o primeiro atendido, é sempre onde o deputado mais a lembra. Ambulâncias que são enviadas ao município, é procura de ampliação na área da saúde, na área da educação, na agricultura, na área viária, onde ganhamos um consórcio, ganhamos um consórcio de máquina nova para atender o município. Isso tudo foi briga junto com o governador, toda a Assembleia aprovando um projeto imediato que o governador mandou. Infelizmente teve essa denúncia do subfaturamento das máquinas, são coisas que têm que ser apuradas, mas que o governador tentou atender da melhor maneira todos os municípios de Mato Grosso. E Joara também foi contemplado. Foi inédito, inclusive. Sim, foi contemplado. Todos os municípios de Mato Grosso foram contemplados com máquinas e ambulâncias. Então eu vejo assim, aqui em Joara é diferente, parece que tem uma alegria maior na população, um movimento maior no centro da cidade. E eu vejo assim, a iniciativa privada também construindo muito em Joara, as empresários investindo, são construções novas que estão saindo. Então eu vejo assim que Joara movimenta. Caixa econômica federal teremos também agora? Também, eu já estou acompanhando, estou vendo falar. Então eu acredito assim, que a administração está no rumo certo, a administração municipal, é dessa maneira que tem que trabalhar. Acredito que todos, todos que moram aqui querem ver Joara crescendo. Aqueles que perderam e aqueles que ganharam a eleição, eu acredito que estão no mesmo patamar. Todos, todos. Então sempre eu dizia nas minhas eleições e depois que passava e tal, passou a eleição, nós não temos mais adversário, eu acho que tem que se juntar a todo mundo. Deixa para dali quatro anos, né? Sim, luta daí quatro anos para ver se consegue de novo o mandato. Você disse que todos que passaram fizeram, sim. Até ontem eu disse para um amigo meu, em tom de brincadeira, eu falei assim, eu acho que a população de Joara tinha que se reunir e prestar uma homenagem aos ex-prefeitos enquanto estão vivos. Infelizmente o São José Paraná não está mais vivo, entendeu? Chamar todos os ex-prefeitos e prestar uma homenagem. Quem que vai prestar essa homenagem? Câmara, prefeitura? Eu falo, acho que é a sociedade. Deveria, não é porque eu fui ex-prefeito. Mas vamos aproveitar enquanto todo mundo está aí, prestar essa homenagem que todos que passaram por aqui fizeram, ao ser tentando fazer da melhor maneira possível, está conseguindo um grande volume de obras, Joara está no rumo certo, no caminho certo para o desenvolvimento. O asfalto da Baiana, nós não conseguimos no nosso mandato ver a Baiana asfaltada, mas já tem consórcio em andamento para daqui dois ou três anos. A Baiana está totalmente asfaltada, a rodovia do Vale hoje já é uma realidade, nós temos asfalto. Quando nós falamos para as pessoas que têm asfalto, o Linhão que chegou, a energia que chegou, eles escreviam até um artigo, nós temos energia e temos estrada, o que queremos agora? Então, Joara, apesar da energia ter chegado pelas portas do fundo, a estrada chegada pelas portas dos fundos, que não era o que nós esperávamos, nós esperávamos a Baiana, e esperávamos a energia pela Baiana também, pela Sinop. E chegou tudo pelas portas dos fundos, mas é importante para nós, é importante e muito importante. Então, o que nós queremos? Nós temos que sentar e discutir, fazer uma grande audiência pública e discutir o que nós queremos. Acho que a sociedade, junto com o poder público, tem que participar disso, para tentar traçar uma meta, uma linha, fazer como o Dante fez, aquele plano de metas para 12 anos. Traçar aí para 10 anos, o que queremos e cobrar isso dos mandatários. Priminho, a gente quer saber um pouquinho sobre o aeroporto, porque é o seguinte, na sua administração, eu lembro que houve até muita polêmica com relação à mudança do aeroporto do centro daqui da cidade, e você visionando o futuro, pensando em progresso, porque as coisas, elas evoluem, as cidades crescem. Se me corri se eu estiver errada, diz que no início de Joara, na Praça dos Colonizadores, é que era o aeroporto. Sim, ele vinha até ali. E depois foi para lá, para o Jardim América ali. E depois, na sua gestão, você fez questão de mudar o aeroporto de lugar, e você enfrentou muitos problemas. Eu gostaria que você falasse, revivesse... Inclusive na Justiça. A doutora Emanuela, a Justiça, de direito que foi me ouvir, ela parou de exprimir. Eu quero que você conte, eu não vou te perguntar nada. Conta como que foi. Eu contei, foi uma meia hora para me contar para ela. Ela virou para o promotor. O senhor viu, doutor, como que é, para fazer as coisas como tem que ser. Então, quando nós... Nós tínhamos um compromisso de mudar o aeroporto no meio da cidade, porque ali estava no centro da cidade, no meio, não tinha como ampliar, não tinha como asfaltar um aeroporto ali. Por isso é perigoso também. Muito perigoso, tanto por pedestres, por pessoas, animais que atravessavam, por mais que se fechasse o aeroporto, isso não tinha condição. E para nós arrumar uma área, ficamos um ano tentando arrumar essa área. E não conseguimos uma área, porque precisava de 2.500 metros de comprimento por 400 metros de largura. Lugar plano, tem essas coisas aí, né? Foi onde nós conseguimos aquela área ali, na área industrial do município de Juara, que também não tinha documentos. Tivemos que documentar, comprar um documento, tivemos que ver onde estava esse documento. Nós conseguimos até com um razoável preço para poder fazer isso. As pessoas ali entenderam, fiz um negócio com o vizinho, que era o de Larica, troquei uma área, para levar as 36 famílias que estavam ali, criar um projeto casulo. Foi no INCRA, o INCRA me deu um apoio na construção das casas. Você fez um projeto casulo, inclusive, para acomodar essa situação. Para acomodar essas pessoas, cada um foi para a sua casa, para o seu pedacinho de terra, com energia, com água. E ninguém saiu prejudicado? Não, ninguém. Uma pessoa que se sentiu prejudicada foi para a Justiça, não sei se hoje ela já conseguiu êxito na Justiça, mas também teve a mesma proposta daqueles que foram para lá. E nós ficamos, foi uma luta muito grande. Aí eu fiz uma troca, peguei um pedaço da área do Delarica, para pegar uma outra área, no fundo, onde pudesse mudar essas pessoas. E o fazendeiro de lado cedeu a escritura, mas estava em nome de menor, então a gente teve que, com bem a cor do fazendeiro e na Justiça, para determinar que os menores pudessem assinar a escritura para a Prefeitura. Foi em cima disso. Depois a gente conseguiu um projeto de asfaltamento, mas que isso demorou muito. Isso foi para Brasília, foram várias viagens à Brasília, várias viagens do sexto comando aqui em Juara, foram muito comandantes do sexto comar, da ANAC, ganhando uma trinchã para poder correr atrás do projeto. E isso demorou, demorou muito. Aí na gestão do Dante, foi quando nós mudamos para lá, ele resolveu, então, repassar esse dinheiro para a empresa e essa empresa repassaria para a Prefeitura através já, dentro daquele projeto, que era 260 mil reais de contrapartida. E com 260 mil reais, nós fizemos a pista de pouso, alambramos todos e construímos aquela sala de embarque e desembarque que nenhum aeroporto do interior tem. Entendeu? Nenhum aeroporto asfaltado, que você anda por aí hoje aqui no interior, que não tem uma sala de embarque como que tem ali, uma sala de espera como tem o aeroporto de Juara. Então, foi uma coisa assim, muito demorada. E depois que nós fizemos, a ANAC não queria liberar a pista. Foi mais um ano e meio de briga. Um dia ele chegava, tinha um coqueiro lá, a mil metros, eles queriam que ia lá e derrubava aquele coqueiro. Aí vinha a SEMA. Tinha esse problema também. Então, aí foi tendo um pouco de compreensão de cada lado até que a gente conseguiu liberar a pista. E hoje, graças a Deus, está sendo asfaltada no mandato do auxílio. Então, eu me sinto muito feliz por isso. Estou feliz pelo auxílio estar fazendo boa administração, de chegar aqui e vejo o ar crescendo. Vejo o ar desenvolvendo. E as pessoas que estão, tanto a Câmara de Vereadores, como o secretariado, como o vice-prefeito, todos eles estão com o mesmo pensamento. Às vezes, as ideias divergem. Então, ela precisa se enquadrar, às vezes. Ter o mesmo, não todo mundo tendo o mesmo pensamento, mas na mesma linha de raciocínio para poder ver o município, a sua região, desenvolver. Não é porque eu sou contra o prefeito, é que eu tenho que querer que não aconteça as coisas. Nós queremos que ela aconteça. É que torcer, até quando o deputado Rivas esteve aqui, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, você pode discutir política, você pode ter seu lado político, é um direito, mas não podemos torcer com a nossa cidade. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Nós temos que ficar contentes com tudo que chega de bom para a cidade. se tem uma ideia, no mandato passado, que o prefeito era contra o deputado, era de outro partido, era de outro grupo, o deputado de outro grupo, mas mesmo assim, algumas obras vieram através do deputado. Então, é importante, e eu torcia sempre para que o Oscar também fizesse um grande mandato. Nunca fui contra, nunca tentei atrapalhar a administração dele. Certo? Como nunca tentei atrapalhar nenhuma administração. Como eu acho que não tem gente, tem algumas pessoas que pensam assim, mas também não estão atrapalhando o prefeito da auxílio. Eu acho que... O que queriam, mas não conseguem, né? Sim, é. Às vezes até atrapalha aquela ansiedade de querer cada um fazer mais do que o outro, o outro querer. Às vezes, o secretário e tal está com problema, o outro secretário... Gente, vamos esquecer as nossas picuinhas internas, os nossos ciuminhos que tem de cada um porque fulano está destacando mais que esse clã. Esquecer isso e tocar a administração municipal. Eu fui oito anos prefeito, eu tive problema no final do meu mandato, quando foi para fechar as candidaturas, que nós tivemos muita gente querendo ser prefeito, muita gente querendo ser vice, muita gente querendo ser vereador, muita gente que se destacaram e tinham razão de querer ser. não sou contra isso e nós não conseguimos enquadrar, nós não conseguimos, não tivemos a competência de enquadrar todo mundo dentro do grupo para poder fechar uma candidatura, essa é a realidade.